Uma tragédia na cidade imperial, infelizmente, três crianças da mesma família morreram afogadas em uma piscina no bairro Castelânia. Os irmãos teriam invadido a casa no início da noite de ontem para nadar na piscina, que tem quase três metros de profundidade. Aí não terminou bem, terminou numa tragédia. Quando o socorro chegou, as crianças já estavam mortas. Acompanhe. Três irmãos mortos por afogamento. Miguel, de quatro anos, Raíssa, de cinco e Matheus, de onze, só queriam se refrescar. Mas a travessura se transformou em tragédia. Hoje, moradores do bairro estavam abalados. Eu estou desolado, eu não consegui fazer nada até agora, porque a gente conhece muito a família, a gente conhece as crianças aí da rua, né? Para quem viu aquelas crianças pequenininhas, igual eu vi, aí, nossa senhora, isso é um choque, rapaz. Eu estou abalado, estou abalado com esse troço aí. E abala todo mundo, vê a rua aí como é que está, todo mundo triste. Só o assunto é só esse. O imóvel onde aconteceu a tragédia fica aqui nesta rua do bairro Castelânia, em Petrópolis. A piscina, que chega a dois metros e setenta e cinco centímetros de profundidade, foi invadida por volta das sete horas da noite de ontem. O casal de idosos que mora aqui na casa só ouveu a movimentação depois que as crianças já tinham afogado. O dono do imóvel não quis dar entrevista. Os pais das crianças também não estavam em condições de falar. Eles moram nesta servidão que fica quase ao lado da casa onde ocorreu o afogamento. Nestas fotos fornecidas pela polícia, é possível ver que a piscina é cercada por grades. A casa também tem muros altos, mas as crianças conseguiram invadir o terreno por uma trilha que fica nos fundos. Na hora do afogamento, um irmão mais velho pediu socorro ao pai, mas quando ele chegou, já era tarde. O delegado de Petrópolis abriu um inquérito para apurar o caso, mas acredita se tratar de uma fatalidade. A polícia civil vai fazer esse inquérito bem instruído, vai ouvir as pessoas, os donos da residência, os pais, a irmã, o irmão que foi buscar o socorro. Mas a gente acredita que tenha acontecido ali um trágico, um acidente, que a gente não vai esquecer tão cedo isso da morte desses irmãos. É realmente lamentável, uma tragédia. A gente começou essa semana mostrando um caso parecido, mas foi uma menina que morreu afogada numa piscina de um clube no sul do estado, agora em Petrópolis. Eu culpo um pouco o governo também, porque se tivesse uma área de lazer, talvez para essas crianças, elas não teriam ali invadido essa área privada, invadido uma casa para tomar banho de piscina. É realmente uma fatalidade, uma dor muito grande para essa família.